Paz do Senhor Jesus, crianças, crianças, juniores de 9 a 10 anos, sejam bem-vindos a mais uma EBD, lição 10, com o tema O Deus que Fala. Antes de tudo, vamos iniciar com uma oração. Então, feche os teus olhos, vamos falar com Deus. Senhor Jesus, meu Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por mais um momento, Senhor, que o Senhor nos proporcionou, Pai, de estar diante da Tua presença, Senhor, para juntos, Senhor, com as nossas crianças, aprendemos um pouco mais da Tua Palavra, Senhor, que é vida, que traz alegria, que traz paz aos nossos corações, Senhor, e é o caminho que nos leva para o céu. Pai amado, que a cada um de nossas crianças, Senhor, a cada uma delas, possa, Senhor, sentir sede, Senhor, de aprender mais e mais da Tua Palavra, Senhor. É o que nós te pedimos, Senhor, abençoar cada uma delas, abençoar os pais, dando cada vez mais sabedoria, Senhor, para criá-los no temor da Tua Palavra. Senhor Jesus, nos usa, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos, meu Pai, durante essa aula. É o que nós te pedimos, Senhor, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem guardado, tem nos protegido, Senhor. E se há alguma criança, Senhor, que está passando por uma situação difícil, Senhor, fala com ela, Senhor, nesta aula, Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Tenha em mãos, crianças, a Palavra de Deus, se você tiver a revista, se não, não tem problema, tá? A gente está resumindo bem a lição e um caderninho de anotação para anotar os pontos importantes. Como Deus fala conosco, crianças? Deus, Ele fala de várias maneiras, várias formas. A principal delas é a Palavra de Deus. Sabe, crianças, a Palavra de Deus é Deus falando diretamente conosco, com seus filhos, com seu povo, mostrando o caminho que devemos seguir. Então, toda vez que você ler a Palavra de Deus, saiba que Deus está falando com você. Então, você precisa ter reverência e ouvidos sensíveis a ouvir a Palavra de Deus, a ouvir a voz de Deus. Mas, muitos, conforme o tempo, conforme a sua intimidade com Deus, você consegue ouvir Deus falando com você. Às vezes, para te ajudar a decidir alguma coisa, às vezes, você pedindo para Ele, Ele vai falar com você. Mas, nunca se esqueça que a principal forma é a Palavra de Deus. Quando nós abrimos a Palavra de Deus, Ele está falando conosco. E, quando você dobra os seus joelhos, você está falando com Deus. O nosso versículo de memorização, ele se encontra em Jó, capítulo 33 e 14, que fala assim, Deus fala de várias maneiras, porém, nós não lhe damos atenção. Está ouvindo? Então, Deus, crianças, às vezes, fala conosco de várias formas, de várias maneiras. Ele quer falar conosco. E, às vezes, a pessoa não dá importância. Às vezes, a pessoa não dá atenção. Não ouve o que Deus está falando. Por exemplo, às vezes, lá na igreja. Lá na igreja, às vezes, os pastores, as pessoas que estão pregando a Palavra, os professores que, às vezes, estão ministrando, está falando o quê? Está falando a Palavra de Deus. E, às vezes, você ouve a Palavra de Deus. Às vezes, é Deus falando com você ali. Você sente que Ele está falando com você. Fala, nossa, eu precisava ouvir realmente essa Palavra hoje. E é Deus falando com você. E, às vezes, você ouve e não dá importância. Por exemplo, vamos dizer que Deus está te falando assim. Você precisa orar mais. Você precisa ler mais a Palavra de Deus. E você pensa e fala assim, poxa, realmente, né? Faz tempo que eu não oro. Ou faz tempo que eu não leio a Palavra. Que eu nem pego a minha Bíblia que está lá no meu quarto. Eu preciso fazer isso. Daí, você sai da igreja pensando, vou fazer isso. Mas, daí, passa uma semana, passa duas semanas, três semanas. E você nem tocou na Palavra de Deus. Então, ou seja, você ouviu. Mas, você não fez conforme a orientação de Deus para a sua vida. Então, isso acontece. Então, isso acontece. Isso é só um exemplo, mas várias outras coisas. Então, vamos ler novamente esse versículo. Deus fala de várias maneiras, porém, nós não lhe damos atenção. Jó, capítulo 33, versículo 14. De novo. Deus fala de várias maneiras. Porém, nós não lhe damos atenção. Jó, capítulo 33, versículo 14. Explorando as escrituras. A nossa história, crianças, está lá em Atos, capítulo 8, versículos de 1 a 3. E capítulo 9, versículos de 1 a 19. É uma história linda que fala sobre a vida do apóstolo Paulo. Que ele era um grande missionário. Ele levava a Palavra de Deus a muitas e muitas pessoas. Tem várias histórias lindas da Palavra de Deus sobre a vida do apóstolo Paulo. Mas sempre ele foi missionário? Não. Sabia, crianças, que o apóstolo Paulo chegou a perseguir os cristãos? Sim. Então, de perseguidor dos cristãos, ele se transformou em missionário. Então, ó, essa transição foi um lindo encontro que ele teve com Cristo. Porque ele ouviu a voz de Deus. Então, é essa história que eu quero contar pra vocês. Antes de tudo, eu quero só deixar uma curiosidade aí pra você. Porque a Bíblia fala de Saulo, fala de Paulo, mas é a mesma pessoa. Sabia? Saulo, ele é o nome dele como cidadão hebreu. E Paulo era o nome dele como cidadão romano. Tá bom? Só pra você saber essa diferença aí. Então, vamos começar nossa história. Após, crianças, a morte de Estevão, que era uma das pessoas que falavam e pregava sobre Jesus, houve na igreja de Jerusalém uma grande perseguição. Perseguição dos cristãos, daqueles que serviam a Jesus. E Saulo, ele foi uma das pessoas que perseguiam os cristãos. Ele chegou até a pedir cartas para o sacerdote, o sumo sacerdote, contra os discípulos. Cartas que ameaçassem os discípulos. E essas cartas, ele começou, com a autorização que ele tinha no sacerdote, ele começou a perseguir todos os cristãos. Ele prendia homens e mulheres em cárceres. Eram presos. Eles eram levados lá pra Jerusalém. Eles queriam que essas pessoas negassem a Jesus. E muitos, muitos cristãos eram até mortos. Então, houve uma grande perseguição. Lá em toda Jerusalém, e muitos cristãos, eles foram dispersos. Cada um pra um lado. Eles continuavam falando de Jesus, mas escondidos. Eles se escondiam para não serem presos. E em uma dessas perseguições, crianças, Saulo, lá numa estrada, em direção a Damasco, ele viu uma luz do céu, brilhou ali ao seu redor. Então, crianças, ele caiu em terra, caiu no chão, e ele ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues? Os companheiros ali de Saulo, ali na viagem, eles também ficaram espantados ali. Eles, né, ficaram, tá acontecendo alguma coisa, a Bíblia fala que eles pararam e ficaram emudecidos. Ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo, ele teve um encontro, ele ouviu ali essa voz. Essa voz que transformou a sua vida. E a voz continuou, Jesus continuou falando com ele. Falou assim, levanta-te, entra na cidade, e lá lhe dirão o que você deve fazer. E ele ouviu e obedeceu a voz de Deus. Então, Saulo, ali naquele momento, teve um encontro com Cristo, né? Ele ouviu, ele viu ali que tinha alguém falando com ele. Ele viu, acreditou e obedeceu. Os seus companheiros também que viram que tinha acontecido algo diferente, eles tinham escutado também. Eles ajudaram a Saulo a entrar na cidade. Mas agora, crianças, Saulo estava diferente. Ele ficou cego. Sim. E sabe por quanto tempo ele ficou cego? Ele ficou, crianças, três dias, sem comer nada, sem beber nada, e tinha perdido a sua visão. Ali, crianças, com certeza, ele ficou refletindo tudo o que ele fez, né? Estava perseguindo os cristãos, ele não estava entendendo nada, porque ele perseguiu os cristãos, crianças, achando que era o certo, né? Ele achava que Jesus era um impostor, ele achava que Jesus não era o verdadeiro Messias. Então, ele estava perseguindo, achando que estava fazendo o certo. Então, Jesus, como falou com ele, ele viu a Jesus ali, Então, esses três dias, com certeza, ele ficou pensando, Nossa, com certeza, Jesus, ele é o verdadeiro Messias. Mas Deus, crianças, tinha um propósito. Sabe o que Jesus fez? Ele falou com Ananias. Ananias, ele era um servo do Senhor e tinha os ouvidos sensíveis, né? Deus falava com ele. E ele teve uma visão e, nessa visão, ele ouviu Ananias e ele respondeu, Eis-me aqui, Senhor. Ó como ele estava com os ouvidos sensíveis. E o Senhor lhe ordenou, Vai à rua direita, procura na casa de Judas e procura por Saulo, de apelido de Tarso, Pois ele está orando. Ananias, então, respondeu, crianças, Senhor, como eu vou falar com esse Saulo? Eu tenho ouvido dele, ele tem perseguido o teu povo, tem causado tanta maldade com os seus filhos, com os cristãos, que tem levado a tua palavra. Como eu vou falar com ele? Aliás, ele tem até cartas lá dos sacerdotes com autorização de prender todos os cristãos que invocam o seu nome. Mas Jesus disse para Ananias, Vai, Ananias, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os reis, perante os gentios, bem como perante os filhos de Israel. E Ananias, ele foi, ele obedeceu a voz de Deus. Então, Ananias foi a encontro de Saulo, na casa onde Saulo estava, e, chegando lá, colocou as mãos sobre ele e disse assim, Saulo, irmão, o Senhor Jesus me enviou o mesmo que apareceu para você lá no caminho de Damasco, para que você recupere a sua vista e seja cheio do Espírito Santo. Glórias a Deus! E Ananias ali fez uma oração. E imediatamente, criança, Saulo enxergou, ele tornou-o a ver. E a Bíblia fala que logo em seguida ele foi batizado nas águas. Sim. E sabe por que foi batizado? Lá em Mateus, crianças 28, 19, fala assim, tem ali uma ordenança, fala assim, Ide, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, Ananias, ele foi um instrumento ali, ele cumpriu a sua ordenança de Jesus e batizou a Saulo. E a partir daquele momento, Saulo, ele se tornou alimentado, fortalecido, e ficou ali alguns dias com os discípulos lá em Damasco. Que história linda! Não é verdade, crianças? O que nós podemos aprender nessa história? Que Saulo, ele ouviu a voz de Deus, ele teve ouvidos sensíveis. Ananias, também, ele tinha um relacionamento com Deus, ouviu a voz de Deus. E que quando nós ouvimos a voz de Deus, Deus, ele transforma a nossa vida, muda a nossa vida. E Jesus, ele tem várias formas. Deus, ele tem várias formas de falar conosco. E a forma principal é a palavra de Deus. A Bíblia. Que quando nós abrimos a palavra de Deus, é Deus falando diretamente conosco. Então, que nós possamos ter reverências e ter os ouvidos sensíveis a ouvir e cumprir, né? O que Deus tem a falar conosco. Amém, crianças? Então, vamos encerrar a nossa EBD. Eu espero você aí no próximo domingo, aliás, na próxima aula, para que possamos ouvir mais um ensinamento da palavra de Deus. Amém? Então, fecha os teus olhos. Vamos falar com Deus. Senhor Jesus, nós somos gratos a Ti, Senhor, por mais um momento, Pai, que tivemos junto com as nossas crianças, Senhor, ensinando, Pai, a Tua palavra, Senhor. E que palavra maravilhosa, Senhor. Que encontro maravilhoso, Senhor, que Saulo teve contigo, Senhor. E a Sua vida foi transformada, Senhor, meu Pai. E de perseguidor, Senhor. Ele foi transformado para ser uma pessoa que levasse a Sua palavra. Um missionário, Senhor Jesus. Pai amado, venha transformar a cada um de nossas vidas. Tu sabes, meu Pai, que nós precisamos mudar. Tu sabes o que nós precisamos melhorar. Que nós possamos ter os ouvidos sensíveis, Senhor. A ouvir a Tua voz, meu Pai. Alcança, Senhor, a cada criança, Senhor. Que haja transformação na vida de cada uma delas, meu Pai. Nós Te pedimos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Então, até a nossa próxima aula. Um beijo da Tia Lívia. Paz. Tia Lívia. Tia Lívia. Obrigado.